A nossa primeira reportagem é sobre uma pesquisa que chegou a uma conclusão surpreendente. Você faz ideia da idade em que o homem chega à maturidade? Ih, ó, pode chutar bem alto. A gente vai entender por que os homens demoram muito para ficar maduros. Já as mulheres, bem menos. 20, 30, 40. Quantos anos um homem precisa ter para ser considerado um adulto de verdade? Com os 30, talvez. A partir dos 30. Nossa, gente, aí é a pergunta de um bilhão de dólares, né? Porque resolveria os problemas da humanidade. Pode acreditar, especialistas garantem que demora muito mais. A maturidade masculina chega à tarde. Segundo uma pesquisa britânica recente, os homens de hoje em dia só se sentem adultos e resolvidos aos 54 anos. Neste ano, o ator Tom Cruise chega aos 54 anos. Galã, que começou a fazer sucesso nos anos 80, ele viveu casamentos badalados com as atrizes Nicole Kidman e Kate Holmes. Hoje, o bonitão parece mais focado no trabalho e passou dos 50 como um campeão de bilheteria. Mas, afinal, por que eles demoram tanto para atingir a maturidade? Segundo o estudo, algumas inseguranças, como a busca pelo corpo perfeito e o medo da falta de dinheiro, não deixam os homens amadurecerem. Depois dos 50, a gente acaba tendo uma perspectiva muito mais serena, muito mais calma. A gente já passou por uma série de problemas e sabe que dá conta. Então, a gente consegue ter uma melhor resolução de problemas de uma forma um pouco mais serena. Sem aquela impetuosidade dos jovens, né? Sem querer sempre sair atropelando. A psicóloga Nina Taboada explica ainda que a maturidade tardia é um fenômeno recente. As pessoas estão saindo mais tarde de casa, estão tendo o primeiro filho mais tarde, estão tendo uma independência financeira e uma estabilidade na carreira. Quer dizer, estabilidade entre astros, porque está tudo cada vez mais dinâmico, também tudo mais tardio. É como se os homens tivessem a síndrome do Peter Pan, aquele personagem do cinema que não quer crescer. Não vou crescer, não vai me obrigar. Um bom exemplo é o ator Charles Chin. Ele tem 50 anos, mas sempre viveu como um adolescente rebelde. Chin chegou a ser o ator mais bem pago da TV americana. Ganhava um milhão e meio de dólares por episódio da série que protagonizava. Por que eu mudaria alguma coisa em mim? Mas Charlie não soube administrar a responsabilidade. Gastava todo o dinheiro com festinhas cheias de drogas e mulheres. Ele perdeu o emprego, boa parte da fortuna e pagou um preço ainda mais alto. Contraiu o vírus HIV. Já George Clooney contrariou todas as expectativas. O ex-solteirão mais cobiçado de Hollywood é a prova de que a tal idade do homem maduro pode mesmo representar uma virada. Dois anos antes de completar 54 anos, Clooney surpreendeu as fãs ao decidir subir ao altar. Ele e a advogada Amaua Lamuddin se casarem em uma luxuosa cerimônia em Veneza, na Itália. E agora o galã, inclusive, pensa em parar de atuar e trabalhar só atrás das câmeras, como diretor. Um galã brasileiro que está perto dos 54 é o modelo Paulo Zulu. E hoje em dia eu me vejo completamente ciente de toda a responsabilidade de tudo aquilo que eu tenho à minha volta e de administrar as coisas e pessoas. Zulu é pai de dois meninos, Patrick e Derek. Ele conta que os filhos foram essenciais para se sentir um homem mais maduro. E revela que até deixou alguns trabalhos de lado por causa deles. Não dei continuidade na época à carreira de ator, porque eu queria parar tudo para começar essa nova fase que é ser pai. Os filhos são tudo na minha vida, é o amor incrível, é uma coisa que... é tanto amor que chega a doer. Aos 53 anos, Zulu acredita que está na melhor fase. Antes você está só querendo se entender, tipo, tá, mas eu preciso trabalhar, eu preciso ter, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Hoje em dia, a única coisa que eu preciso é ser feliz. A pesquisa surpreendente que concluiu, os homens só atingem a maturidade depois dos 50 anos? O número é mesmo de assustar, mas e o sexo oposto? Agora vamos entender porque nós, mulheres, amadurecemos bem mais cedo. A adolescência dos homens é mesmo longa. O homem é muito moleque, né? De acordo com uma pesquisa britânica, eles só atingem a maturidade aos 54 anos. Mas e as mulheres? A mulher, ela é muito responsável, né? Ela é responsável até demais, eu acho. A mulher é uma pessoa inteligente, né? Elas amadurecem antes. Sim, nós amadurecemos mais rápido. E quem diz isso é a ciência. Nas mulheres, por volta dos 35 anos, eu brinco que, pra quem aí tá com 30 anos, pode se considerar ainda cerebralmente adolescente. Eu tenho 13 anos. Diana, você vai começar a mentir a sua idade, eu sugiro 27. Britney Spears é um bom exemplo de mulher que conheceu a maturidade depois dos 30. Ela começou a carreira quando era criança e ainda adolescente estourou nas paradas de sucesso. Com a fama, enfrentou um casamento cercado de escândalos, seguido de um divórcio turbulento e problemas com drogas. Britney conseguiu deixar todos esses problemas pra trás. Apesar de não fazer o mesmo sucesso mundial de antigamente, ela parece ter feito as pazes com a carreira. Agora, a cantora é estrela de uma série de shows em Las Vegas, nos Estados Unidos. Aos 34 anos, Britney exibe um corpão em forma, como nos tempos áureos. E na internet, adora mostrar o lado mãezona. Ela tem dois filhos. A cantora Luandrade tinha 23 anos quando ficou conhecida no Brasil todo. Ela era uma das integrantes do grupo Rouge. Dona, de um jeito brincalhão, ela demorou pra se sentir adulta. Talvez por eu ser moleca, eu sempre tenha me visto de uma maneira diferente do que eu realmente sou. Atualmente, Luandrade canta em uma banda só de homens. Os companheiros também tiveram um papel importante no amadurecimento de Lu. Tirando a brincadeira, eles começaram a me chamar de brincando. Olha que coroa, olha como você já tá velha, entre aspas. E eu falei, não, eu não tô velha. Eu sou uma criança. Não, peraí, eu não sou uma criança. Eu tenho 37 anos. Será que eu sou mesmo essa mulher, esse mulherão? Eu me tornei uma mulherão, uma mulher madura? E sim, de repente foi uma surpresa. A psicóloga explica que os fatores sociais também contribuem para que as mulheres cresçam mais cedo. Isso é uma questão cultural. Então é muito comum a gente perceber que a mulher é cobrada pelos cuidados, ela é responsável muitas vezes pela educação dos filhos. Mas é sempre a mulher que é apontada. Casada há 13 anos, agora ela pensa em ter filhos. E eu acho que bateu o relógio biológico também, porque eu comecei a brincar que eu queria ser mãe. Olha que linda essa roupinha. Não há como negar, a maturidade fez muito bem para ela. Eu acho que tá começando a minha vida agora.